Eu quero saber se tem algum cara corajoso aqui que gosta de uma boa briga Ah, que legal, a gente já tem um, bom, eu quero saber agora se tem outro cara corajoso que queira brigar com esse aqui Oh, clica aqui no inscreva-se se você também dá um pau em vários vilões sozinho